A ventosa terapia faz parte das técnicas da medicina tradicional chinesa e ela consiste no uso de copos onde você cria um vácuo em seu interior e depois então ele é aplicado sobre o corpo em determinadas áreas e esse vácuo vai puxar a pele e criar também uma área de congestão sanguínea onde é feita a aplicação. Esse vácuo pode ser feito de diversas formas, a mais tradicional emprega uma chama, um fogo que aquece o ar no interior dos copos. Hoje em dia a gente tem outros tipos de ventosa, de outros materiais, no caso aqui ventosas feitas de plástico, um plástico mais resistente e que são muito mais facilmente aplicáveis. Então para colocar esses copos no corpo de uma pessoa, a gente não usa mais o fogo, usamos uma bomba manual de sucção. Essa bomba é acoplada nesses copos de plásticos e aí é só você bombear o ar de dentro delas para criar esse vácuo. Tchau. Tchau.